um cara simpático a treinadores e capitães, porque só isso explica o Messi ganhar como atleta do Miami no ano passado, quando o Rodri, por exemplo, o prêmio dele incontestável na temporada passada, quando ele foi o craque da Liga dos Campeões, marcou o gol do título, ganhou os três, a tripla se coroa na Inglaterra e o Messi acabou premiado, porque esse tipo de votação sempre vai produzir uma aberração, sempre, e o Messi acabou contemplado no The Best. Eu duvido que o Vini vai ser contemplado no The Best, acho que vai ser uma segunda injustiça que ele vai sofrer. É que vocês são mais letrados que eu, e aí vocês dão uma roupa bonita pra caramba, eu vou, é eleição sem vergonha, não tem outro pra mim, não tem outro explicado, vocês explicam, falam melhor do que eu, são letrados, leem mil livros, eu vou logo no popular e é isso que aconteceu. Essa eleição da Bola de Ouro foi sem vergonhia, porque exatamente pelos motivos que vocês explicaram, não foi levado em conta o que tem que ser, que é futebol, bola, campo, gol, atuação, decisivo, não é? Entendeu? Então é isso. Pronto. Falei, tô levíssimo. Vou te interrompi, Luzete. Não, imagina, eu ia dizer que o Kimmich, capitão alemão, deu uma entrevista essa semana coletiva, o Alemanha se prepara pra jogar Liga das Nações, e na Alemanha existe uma discussão muito grande em relação ao que os clubes e seleções e atletas vão fazer à rede social, X, por conta da promoção do Elon Musk, que é o dono da rede, a membro do governo norte-americano depois da eleição do Trump. Alguns clubes já saíram da rede social e se debate isso pra valer na Alemanha. São Pauli largou, né? São Pauli, que é um clube assumidamente de esquerda, engajado em questões sociais, saiu. O Guardian. O Guardian saiu na Inglaterra e perguntaram pro Kimmich sobre posturas em relação a tudo isso em questão política e a resposta dele foi a seguinte, lembra que no Catar nós fizemos o protesto e a Alemanha pousou na foto pousada do time com a mão na boca em protesto ao silêncio que era imposto à questão dos trabalhadores, às restrições, a todas as proibições contra mulheres do país, enfim, e nós não fizemos um bom papel como equipe, nem fizemos um bom papel como país, como querendo dizer, como se uma coisa estivesse completamente ligada à outra, sabe? Não, a gente foi protestar lá no Catar e não jogamos bem, acabamos fazendo uma Copa desse emocionante. É. Então, eu acho que o nosso papel é jogar bola e tal. Então, assim, qualquer elemento como o Vinícius que causa incômodo ou que faz com que esse universo do futebol tenha que pensar sobre coisas que ele não gosta de fazer, não gosta de refletir, porque esse mundo gosta de parecer que é perfeito, né? O futebol gosta de passar uma imagem de, não, nós somos um mundo, um universo onde todo mundo gostaria de estar, as coisas aqui são perfeitas, são iguais. Quando alguém expõe as muitas falhas que esse universo tem, ele obviamente vai sofrer retaliações tanto de jornalistas como de treinadores, como de capitães, tudo isso para dizer que eu concordo com você, eu não acho que ele vai ganhar o prêmio e acho que tudo isso tem que ser muito relativizado. O trabalho que o Vinícius e as pessoas que o assessoram têm que se fazer cada vez mais é um trabalho de que o prêmio maior que ele ganha e esse já está conquistado e o faz, mesmo sem ter ainda vencido uma Copa do Mundo, a caminho da sua segunda Copa do Mundo, é o do cidadão. Do cidadão e do jogador. Mas vamos ficar no do cidadão. O Vinícius já desafina o coro dos contentes entre os jogadores. A gente acabou de falar que o Messi ganhou um prêmio, mas o Messi passou a sua vida inteira silenciando sobre qualquer coisa, qualquer tema. O Messi nunca foi um jogador que abria a boca sobre nenhum tema e muitas vezes a gente cobra de jogadores brasileiros e é, ao mesmo tempo, muito complacente com outros jogadores. Inclusive o horror cometido pelos companheiros dele depois do título da Copa América contra os cantos racistas e homofóbicos dos jogadores da Argentina contra os franceses, Messi, silêncio. Sempre foi assim, ele construiu a sua carreira assim, diante de uma tolerância, de uma complacência alheia. Então, o Messi é um reflexo do pensamento da maioria dos jogadores, isso não é assunto para a gente se meter. Óbvio que quando eles olham para um jogador como o Vinícius Júnior e o comportamento que tem, eles falam assim, pô lá, vem esse chato, olha que cara, pô, esse cara também, pô, precisa ficar preocupado com isso. Então é assim, a assessoria do Vinícius Júnior, eu próprio, tem que olhar para esses prêmios, entende? Você não é um grande ator porque você ganha um Oscar. Exato. Entende? Exato. Então é assim, ah, fulano de tal, tanto é que às vezes fulano de tal passou a vida inteira e não ganhou um Oscar, aí o Oscar vai lá, quando ele está com 85 anos, dá um Oscar. Honorário. Honorário, coisa e tal, o cara continuou a ser o grande ator. O Vinícius como cidadão, como jogador, jogador vai evoluir cada vez mais, se não vierem os prêmios, sabe de quem é o problema? Dos prêmios. Você vai chegar o momento em que não ganhar, vai ser o grande prêmio dele. Perfeito. Perfeito. Não é uma bola de ouro que vai definir o Vinícius Júnior. Ou pode defini-lo não ganhando. Perfeito, perfeito. Tem uma frase de um grande comediante, Groucho Marx, que era dos irmãos Marx, que é não aceito entrar em clube que me aceita como sócio. Não entro em clube que me aceita como sócio. Sim. Entende? Então tem determinados clubes que se ele te aceitar para sócio, melhor você dizer assim, não, muito obrigado. Ó, imagina a discussão que não vai dar o The Best, porque aí vai ser um voto dos jogadores, dos pares dele, mas ainda tem água aberta, como foi também a bola de ouro, né? Inclusive a Espanha votou no Vini, o jornalista espanhol. Quando é o The Best? O The Best é fim do ano. Fim do ano. Então próximo já. É janeiro, na verdade. É, eles anunciam em dezembro uma data. E a votação se encerra em dezembro e em janeiro é feita a votação. A gente vai agora ouvir do Orival Júnior sobre nada disso que a gente está falando, sobre a atuação do Brasil ontem contra a Venezuela. Olha, é um 4-3, 3 relativo, né? Porque em muitos momentos o Salvarino vinha por dentro. Então, é uma situação que ele se sente muito confortável e que criou algumas dificuldades para a gente. Mas eu acredito que o volume de jogo o Brasil teve, procurou criar a todo momento, procuramos jogar, eu acho que isso é característico da nossa equipe e acredito eu que, respeitando todas as avaliações possíveis, mas o Brasil, por tudo aquilo que fez dentro da partida, merecia uma sorte um pouco melhor. Foi um jogo bonito de se ver, um jogo franco, aberto, prevalecendo aí os meio-campos das duas equipes e eu espero que continuemos melhorando, evoluindo, crescendo, ainda que o empate para nós, nesse momento, acabou sendo um resultado, na minha concepção e respeitando, novamente falo, respeitando de todas as formas, toda e qualquer avaliação, mas acredito eu que o Brasil tenha feito por merecer um resultado um pouco melhor. É justamente fazer o que vem fazendo, respeitando todo e qualquer adversário, não abrindo mão das características principais que sempre foram jogadas dentro do nosso país, buscando ser uma equipe ofensiva, tentando acuar o adversário a todo momento, tentando pressioná-lo sempre que possível e jogando um futebol solto, vistoso, com alegria. Eu acho que isso daí talvez seja o maior desafio para que possamos chegar a um melhor momento do futebol brasileiro. Eu acho que ficou um jogo bem disposto, né? Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia-característico para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos com o jogo de aproximação e infiltração por dentro. Jogadas que pudessem nos proporcionar aí uma situação mais clara de gol. Nós tivemos o goleiro adversário numa noite fantástica, defendendo aí bolas muito bonitas. E com tudo que conseguimos criar, ainda assim, nos faltou o detalhe principal, que foi a definição. Eu acho que, de um modo geral, é um jogo bem disputado, um jogo franco. E eu volto a afirmar que, para mim, o resultado deixou um pouco a desejar, pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro logo na virada do tempo, o que nos custou aí muito caro. Até porque, se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tivéssemos encontrado soluções. Bem, disse o Dorival Júnior. O que fica para você das palavras do Dorival? Alguma informação assim que tenha te marcado? Mas é, que eu acho que o Dorival vem desde o início dele, na seleção, tentando passar essa ideia otimista, essa ideia de evolução. Estou contente com o que fizemos, podemos melhorar, vamos melhorar, mas já vi sinais de evolução. Ele mantém um pouco a linha do discurso, dizendo que o Brasil merecia uma chance melhor. Acho que até faz sentido, principalmente pelo que fez no começo, nos primeiros 30, 35 minutos. E na parte final do jogo, onde a Venezuela já estava muito cansada de defender e o Brasil conseguiu, pelo menos, se instalar de novo no campo de ataque, depois até de tomar um momento de pressão. Mas a Venezuela também poderia ter tido uma sorte melhor. Quando recebeu dois presentes do Ederson, não conseguiu aproveitar nenhum. Ou no primeiro tempo, quando o Rondon ficou cara a cara e o Ederson pegou em uma sala de posição. É um passe do Ederson que depois ele faz a defesa, né? Perfeito. Dá a bola. Então... O Ederson teve uma atuação estranha ontem, né? Irregular, né? Uma atuação super segura, né? Em alguns momentos, né? Eu entendo que reposição de bola, ela exige muita atenção. E é uma virtude dele, né? Esse é o ponto, né? Ele já tinha cometido alguns erros, né? Não é uma eliminatória boa dele, né? Se a gente lembrar do gol contra o Chile... Concordo. É, ele toma um gol de cabeça do Vargas, onde o goleiro do nível dele, a gente espera que defenda aquela bola. E na real, eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que o goleiro do Dorival é o Alisson, né? Eu acho. É que na Copa América ele tinha os dois à disposição, né? E jogou o Alisson. E sempre que ele teve o Alisson, jogou o Alisson. Eu acho o Alisson o melhor goleiro brasileiro, embora entenda perfeitamente se alguém opinar que seja o Ederson, porque eles têm níveis próximos. Muito, muito. Mas eu acho o Alisson o melhor goleiro brasileiro. E daquilo que eu vi do Bento jogando pela seleção, nos dois amistosos contra a Inglaterra e Espanha, gostei muito do Bento. Queria até ver um pouco mais o Bento na seleção brasileira. Mas, embora a gente ache que essa posição não seja um problema, a gente está assistindo a um Ederson nas eliminatórias, assim, seguro. Errando bolas bobas, assim, que num momento de Copa do Mundo pode te ser fatal, né? É. O nível de concentração também pareceu baixo. É. E não sei se o time se posicionou a ponto de oferecer a ele, mas aí, por exemplo, é um lance que ele só tem aquela opção, que ele está telegrafando, que ele está mostrando que vai fazer o passe. Claro que o jogador da Venezuela ataca aquele passe, né? E aí eu não sei se é um excesso de confiança, se é uma coisa meio... Eu acho que tem um pouco muitas vezes isso e faz bem, que chega uma hora que talvez ele não minimize o erro, o risco do erro. E ele faz isso no time que talvez melhor faça isso no mundo, né? Se prepara para isso. Que é a quantidade de treinamentos que aqueles jogadores têm para dar a ele o número de possibilidades que ele precisa, ou para enganar o jogador, porque ali ele não tinha como iludir a não ser o drible. Ele só tinha aquele passe, não tinha outro jogador na imagem. Ou zerar a bola, né? Ou dar o chutão, que a gente sabe que ele não vai dar, vai ser o último recurso. Então, não sei se também falta ele um pouco de leitura de situação, se naquele momento ele não tinha que fazer outra coisa, mas... Eu acho que é muita autoconfiança. Faz tantas e tantas vezes isso que ele não passa na cabeça dele o risco do erro.